Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês um Silvano Bruiser Eu quero saber porque o meu FPS tá em 20, que porra é essa? WTF, man? Ok, né, esse jogo tem horas que ele buga, seu FPS cai pra 20, você não sabe porquê, acabei de iniciar o PC É um Silvano Bruiser e é como eu jogava com ele no começo da... quando ele foi lançado, tá? Então espero que vocês gostem Só que tem um item novo aqui na minha build que é a Coroa de Lotus, então vamos lá, galera Ai, mas por que você tá fazendo Rina Divina se você nem tem deuses que se curam lá, cala a boca Rina Divina não é só pra deuses que se curam, não Meu Deus do céu, eu caí com novatos Tenho certeza Ok Aqui, gente, a passiva dela, inimigos atingidos por suas habilidades, tem 40% de redução em cura e regeneração Regeneração Ai, Medusa chata Cala a boca, Medusa Cala a boca, Medusa, eu não quero conversar com você, palhaça Ai, que lindo, Silvano Odeio jogar de Silvano Falar a verdade, eu odeio jogar de Silvano, cara Acho que o Silvano é um deus lento Não sei, eu não gosto muito do kit de habilidades dele Enfim Mas vamos lá, né Haha O Pei é a primeira skill e a segunda, eu não vou upar o colchão por enquanto Só na próxima oportunidade Porque ele é um brazer Quero dar bastante dano Maldito seja o tornado Meu Deus do céu Por que esse balão aqui veio dar um duplo carrapado aqui Deixa eu plantar uma maconha ali Silvano, traficante, sem vergonha Silvano, traficante, sem vergonha Organizou a raconha Oh my God Vamos fazer assim Cara, é sério isso? Os caras tão levando a pressão de um Silvano, vai Que que é isso, mano? Ó Ok, né Nossa A Medusa Não poupou esforços Morreu, Shibalanque Tenso Então vamos lá, né Vamos continuar a nossa saga aqui Com o nosso Silvano, brazer Sai daí Medusa, se loucona Pois morre aí Só Jesus pra te salvar, palhaça Meu Deus Você tá o Tany Minion, querido Isso, vai Acertou aonde? Oh my God Mataram o nosso Apolo O ataque básico do Silvano é em área, tá galera? Essa área é pequena aqui, mas é em área Por isso que ele tem esse Cleo Wave no começo da partida Que todo mundo usa ele em conquista e tal Mataram o Poseidon Os dois morreram com o Ult Que isso, cara? Sai de trás de mim, mano Morreu, palhaço? Os caras estão usando Egidio, velho Oh my God Eu vou voltar à base Ih, a Medusa matou ali Estuprou, hein Medusa Bom, galera O que que eu vou fazer? Minha botinha, né? Movimentação E já vou começar aqui Uma Pedra de Galisson Oh my God Vou comprar Nenhum item agora Medusa tá diva Vou seguir a Jagnata O Apolo lutou pra ir atrás da Jagnata Meu Deus Oh meu filho O que que é isso, cara? Onde você vai? Mano, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo O Apolo lutou Caiu atrás da torre Vazou Maldito Oh my gosh Morreu Comigo que tem dessa não, meu irmão Meu Silvano mata Mata e mata muito Mano, o Poseidon tá solando a Jagnata, velho Tá meio doente Torre o Rumbatis de Egidio, tá ligado? E o Poseidon empilou a onda nele Oh my God Que Rumbatis atrevido Oh my God O cara meteu um Double Screws ali Ah, droga Ok, man Vou enfiar logo um Peitoral da Coragem aqui É, nós vamos perder todas as torres, né, mano? E essa build da Medusa aí, full crítico? Tá matando, mas... Cadê a cadência? Cadê a bota, velho? Lol Vamos ver o que a Polo tá arrumando Oh my gosh Ô level up, esse Batman tá bugado, cacete Fazer esse buffzinho aqui O Poseidon morreu Ele não usa Kraken Ele não luta, cara O Poseidon é incrível Se eu deixar a Polo vai morrer lá também Deixa eu ir lá O Poseidon não usa o Kraken, cara Usa o Kraken, mano Puta, mano A Polo vai morrer E esse Balan que bateu na torre aí E esse Balan que bateu na torre aí E sendo atacado Véi do céu Arruma esse matchmake, mano Os caras são level... Sei lá, mano Os caras precisam jogar com novatos Vai, teleporta aqui Tá muito confiante, hein, Rumbax? Mas dessa daí você é solado por um Silvano, meu filho Sabe nem porquê Oh my God Porra essa Porra essa E eu, hein Morreu Droga, cara Engraçado que tipo O time de lá sabe jogar pelo menos um pouquinho, né O Poseidon do meu time, não O Apolo do meu time, não A Medusa, sem bota, tá ligado Ela não precisa de bota Mas faz pelo menos um item de velocidade de movimento, né Não precisa ser a bota Ok Vem, Chibalan Meu Deus do céu Mano do céu O base, você tá doido, mano Conseguiu O Apolo conseguiu matar alguém, olha lá GG Vou fazer a minha coroa da Lotus aqui Puxar um pouco aqui Tá de boa Vou teleportar nessa Jagnata tem UTI Boa, Medusa Tentei ajudar, velho Só sendo louco Só sendo louco pra pular no meu Silvano, Rombates Uhul Este balão aqui é meio doido, velho Vou voltar a base e terminar meu peitoral da Coreia Olha o Apolo se suicidando O Apolo quer meter tiro nos caras e não tá nem aí, velho Recua aí, mano Loucão Morreu Oh my gosh For the hell, foi tudo, mano Defende lá, gente Defende lá que eu vou fazer esse buff aqui Porque eu defendo a direita Sei lá, o Thor vai derrubar lá Não tem problema Ok, mans Ok, mans Nossa Vem Medusa, vem Medusa Oh my god Oh, Apolo vem de ult, velho Ai, que Apolo louco Ai, que tenso, cara Bora destruir o bicho do meio pra ganhar cerco Bora Que isso, mano Você tentou fazer o que? Me emboscar ali? Eu, hein Ficou parado, ó Vou fingir que estou morto Olha isso aqui, mano Vem cá, na minha direção Apolo Ah Nossa O FPS caindo O Poseidon não viu um Kraken Até agora, velho Eu vi um Kraken errado agora Meu Deus do céu Maldito, fugiu Eu vi um Kraken errado agora Eu vou usar a minha ult Pra jogar nas torres Cara, eu gosto da inocência dos novatos Mas eles tem que jogar contra os novatos, cara Vou voltar a base Fazer o bastão E aí eu vou ativar um escudo submundo aqui Só pra dar uma zoeira Aquele Rumbates aqui Estão muito atrevidinhos Pro meu gosto Eu gosto dessa inocência dos novatos, tá ligado? Mas olha o Kukukan Com três itens de roubo de vida Uma bota roxa, mano Isso Lamentável, velho Você colocar pessoas que estão começando a jogar hoje Com pessoas que já estão jogando há muito tempo, velho Lamentável Chibalanque foi fazer a bota agora Cara, tudo bem Não quer usar a bota? Faz uma fatales Faz um item Que te dá movimento O Rumbates provavelmente sabe jogar a build dele Não quer dizer Não quer dizer Abre 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 Droga Tô de boa Oh my god Deixa eu defender essa torre aqui Senão nós tão fudidos Obrigado Ó Fugitor Ô base, terminar meu bastão E os FPS começam a cair Ontem tava de boa Hoje tá uma merda Vamos fazer um ativo aqui Vamos fazer uma maldição Porra, mais uma Jagnata Desse cara, velho Tá difícil, hein A build do Poseidon, mano Lol Depois vamos ver o level desses caras Não que esteja xingando eles, tá ligado Muito pelo contrário Mas sim porque não dá O matchmake Tá bizarro Nossa, os caras gastaram tudo em cima da Medusa, velho Não, Medusa Se você viesse na minha direção Oh my god Ó, é o que, hein? Quer tirar onda? Tira onda aí, meu filho Vai ter que fugir de mim até o inferno Vai ter que fugir Oh my god O Thor ainda conseguiu matar o Apolo, velho Quer brincar comigo, Thor? Ok Droga Boa, Poseidon Aí sim Morreu Oh my god Boa, Poseidon Você é tão crack Ele me salvou Olha esse Thor Que deprimente, velho Se você cair aqui Você vai morrer Você ainda conseguiu morrer Para esse Thor, velho Droga Ok Meu time vai levando lá Leva aí Oh my god Split Puxeiros Vamos colocar a nossa Pedra de Gaia Recuí a Apolo Mano Que bizarra Essa partida O Poseidon já extrapolou Os limites Da Redução de intervalo Eu poderia colocar uma garra demoníaca Aqui para focar no ataque básico Mas Nem a pau Acho que eu consigo solar o bicho do meio Olha Os caras sabem jogar Morre aí, palhaço Oh my god Torotô Torotô Cai em cima de mim Certo, Poseidon Boa Beleza Me foca Me foca Vadio Não, Medusa Você foi para o lado errado Medusa Era recuado O que ela foi para cima Desse cara O que esses caras estão querendo ir comigo Bate 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 Oh my god Velho Eu não acredito Eu estava de Vine Cara O Thor não joga porra nenhuma Oh my god Olha o build do Thor Velho Malha de Midgard Cara O cara fez malha de Midgard Para que? Para mim? Para quem? Não estou entendendo Para Medusa Para Polo Não vai adiantar em porra nenhuma Oh my god Enquanto isso Titã Os caras vão levando porrada O Chibalanque parece que não quer sair da base Sei lá o que está acontecendo com eles Acabou galera GG Os Minions vão matar o Titã Eu acho Não sei Luta lá Não tem ult Droga Vamos lá Oh Takor Primeiramente vou fazer essa maninha aqui É sempre bom você fazer os buffs Quando você estiver jogando Cerco Porque você acaba sumonando a Jaguenata mais rápido Oh o senhor da zoeira matou alguém É a build do Apollo não está ruim cara Está boa Não está ruim Tirando esse Arauta eu faria a Fúria né Antes do Arauta Sei lá Não está ruim cara Falta ativo Oh my god Nossa explodiu cara Nossa explodiu cara Boa ult Me prendeu na parede certinho Morri Oh my god Acho que vou tirar essa pedra de Gaia Vou tirar essa pedra de Gaia Vou colocar uma Malha Mística Perfeito Quero ver agora E vou tirar essa Ruína Divina E vou colocar E vou colocar Uma Gema de Isolamento Agora eu quero ver meu irmão Vocês vão tomar slow até o Bico rachar Estou sem defesa mágica né Basicamente Mas É só um Cucucã ali né E falando a verdade Esse Cucucã não está me oferecendo perigo algum Cara Aí vai lá eu tomo um Kraken e morro de mono Tá ligado Não 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 Posseidão Posseidão atrás de você Posseidão vira e manda um Kraken Beleza Mataram o Cucucã Vem Vem Medusa Mano Não é possível Que esse tanto de defesa física Não vai matar os dois O Thor e o Rumbates Eu vou pro GG Meu irmão Oh meu Deus Eu não tenho condições de dar GG Que que eu falei Que que eu falei Da maldita do Cucucã Que me acerta uma ult Perdemos Perdemos Posseidão caiu Oh meu Deus Pelo menos Pelo menos eu enrolei os caras aqui Oh meu Deus Posseidão Eu não sei se ele caiu Ou se ele desistiu Da partida Tá 1 barra 12 Maldito seja o matchmake Tá foda Talvez eu deva tirar a gema do isolamento Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui Pra ajudar Droga Vou enfiar um cajado Tô nem aí Aumenta o meu poder Aumenta o meu poder Fuck man Um a menos Como se fosse só um a menos Como se fosse só um a menos Oh meu Deus Oh meu Deus Defende aí que eu vou defender o meio Aumenta o meu poder Aumenta o meu poder Droga Droga cara Então o Apolo Poderia tá ajudando Não ajuda Que merda Perdemos Já era Mate este balanque Oh my God Cara Medusa Você não vai fazer bota É certo Você fez escudo Transmorph Fez benção do sábio Ok né O Posseidão Deu rage kit Eu tenho certeza Depois eu vou ver o level Desses cara O que que a minha dúvida Sempre arruma um steinfight Que não existe Véi 1 0 Ok Pra entrar aqui Vai ter que ser homem Cara Já era Já era Já era Já era Tá aí Tá aí O matchmake BR É uma bosta Né Véi Meu Deus do céu Medusa Não era um a menos Medusa Era muito mais Do que um a menos Não era só um a menos Era muito mais Do que um a menos Meu Deus Vamos ver Vamos ver o matchmake BR Oh Recentes Rumbats Level 30 Cucucan Level 12 Thor Level 30 Diamante 3 Na justa Ok Ok né O Batsouro 2 Poseidon Level 13 Shibalank Level 5 Medusa Level 19 Apolo Level 13 Ó Palmas pro matchmake BR Depois a level up Diz que não tá nada bugado E que isso daí é porque a fila Não consegue encontrar jogadores Do mesmo nível Poxa Se não tiver 8 jogadores Do nível 30 Nesse servidor brasileiro Nesse horário Pode fechar esse jogo Porque tá realmente complicado Tem quantas pessoas Jogando smite 10 20 15 30 50 Eu julgo que tenha Mais de 8 mil 10 mil pessoas Jogando smite Não é possível que não tenha Pessoas de level alto Tá bugado sim Esse matchmake E tá aí meu Silvano Brazier Sei lá Enfim No cerco Deixa eu ver quanto K de dano Que eu dei Acho que eu dei bastante dano Eu dei 39 K de dano De Silvano Matei 9 Fiz uma onda de matança de 9 Tá aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Infelizmente o matchmake é uma bosta Que eu dei bastante Certo O que eles possam A gente faz Para que eles possam Algo que eles possam